Música Fala galera, beleza? Aqui o DdT, que sejam muito bem vindos a mais um vídeo E galera, hoje tamo aqui com o Clash Royale novamente galera Eu to em outra conta, minha outra conta do celular Já to na Arena 7, já faz... Eu cheguei a pouco tempo na Arena 7 Só tenho uma lendária Que é a Bruxa Sombria ganhando o Bau Lendário E a gente vai tá batalhando algumas vezes aqui pra vocês, tá bom? Batalha 2x2, da última vez que eu trouxe era a versão desatualizada do jogo E agora atualizou Tem até ranking galera, já faz tempo Tá, eu to com um deck aqui Faz muito pouco tempo que eu peguei esse deck Que eu formei esse deck na... Ah não A gente tá com o cara... Ah velho, o cara tá trolando mano O cara tá trolando galera Só... só construção Maldade desse negócio aí galera Tá, vamos lá galera, a gente consegue Nossa, ferrou demais velho Beleza, a gente ainda tem elixir Vamos lá, nossa velho Mano, eu não gosto desses caras que trola Eu não gosto desses caras que ficam trolando Já vai levar duas torres nossas porque... Olha o deck do cara Ah mano, tá zoando com minha cara velho Tá de brincadeira com minha cara Eu fico muito bravo com esses caras que ficam trolando no meio do vídeo Ah velho, não, 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 não Maldade, maldade Já perdemos galera Mano, olha isso velho Meu amigo não ajuda Ah mano Trollou demais velho A gente não conseguiu chegar na torre mano Ah Beleza galera O cara tá trolando aqui Vamos pra outra partida 2x2 Partida rápida Vamos lá Se vocês quiserem mais Clash Royale aqui no canal Não se esquece do seu like, beleza? Tá, vamos ver aqui Ah, dessa vez o cara acho que não tá trolando não Tá, bora começar aqui Com bruxa sombria aqui atrás Nossa velho Vai, leva, leva, leva a torre dele Ou não, a torre não Ah mano Não, 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 não Beleza Dá pra segurar Dá pra segurar aqui por enquanto Por enquanto Beleza A gente conseguiu ali Mano O cara Esse cara aqui é esperto Beleza Vamos tentar proteger Então Boa Se chegasse o elixir Agora Dá pra me mandar com a bruxinha ali É, acho que Provavelmente a gente vai chegar na Ah não O cara mandou ali O mago É, chegamos na torre dele Mas não conseguiu fazer muita coisa não O cara Deu muito mal porque Mandou coisa errada Na hora errada Não Vai Beleza Beleza galera Deu pra segurar um pouco Barril de goblin Tô sem elixir Velho Ah Deu mal Boa A gente deu um bom dano na torre dele A gente ia carregar só mais dois de elixir ali galera Que eu já mando um combo Um Pequeno combo Beleza Vou mandar aqui espírito de fogo Nossa Ele mandou a bruxa também Já levou uma Ah velho Conseguiu segurar velho Como assim Mago aqui atrás Beleza Carrega 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 Boa Carregou Ah Nossa Ainda chegou na torre Mano Ah não Galera Vamos segurar Ah Boa Bola de fogo em cima de tudo Vai 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 Nossa Quase a gente conseguiu galera Falta pouco Agora o cara Ah o cara é desses Que começa a mandar um monte de coisa em cima Beleza Vamos tentar segurar então Ah esse daqui tá de boa Beleza Ah não 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 velho O cara joga o negócio tudo errado mano Não é assim que joga Vai servo 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 Ah não galera Não 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 Isso já foi muita maldade mano O cara joga Usa o É Nossa esqueci o nome disso Vai 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 que a gente consegue Vai 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 Nossa galera Conseguimos chegar a tempo mano É galera O vídeo foi esse Se vocês quiserem entrar aí no nosso clã O clã aqui ó Aliança Xbox Precisa de dois mil troféus pra poder entrar E o Chris Cart também tá nesse clã galera Então Deixa seu like Não se esquece o favorito Comente E é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Tchau e Fui Tchau